Oi, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal de nutrição mais descomplicado do Brasil, que sabe o mundo! E hoje nós vamos tratar de um assunto valiosíssimo para todos nós mulheres, afinal de contas a celulite incomoda bastante, hein? Então hoje aqui nós vamos ter dicas para eliminar de vez e acabar com essas celulites, então fica comigo aqui! Para quem está aqui no canal da Nutri pela primeira vez, já aproveita e se inscreve, clica aqui embaixo, se inscreve logo para ter dicas em primeira mão, porque vão vir várias ainda. E para quem já é de casa, não esquece de clicar no joinha para o YouTube entender que meu conteúdo tem valor para você, tá bom? Bom, então vamos primeiro entender por que nós temos celulite, né? Celulite, gente, nada mais é do que gordura localizada. E quando eu falo isso, muita gente pensa que, ah, é porque eu estou acima do peso, então eu tenho que perder peso. Não, gente, nem sempre. Muitas mulheres magras também têm celulite, por quê? Porque é multifatorial, depende da idade, depende realmente do peso, da alimentação, do estilo de vida, dos treinos, problemas circulatórios, genéticos, então vai ter muita coisa aí por trás. E aí, a gente vem a um ponto. Poxa, Geórgia, se é gordura localizada, eu devia ter celulite no corpo todo, né? Não, gente, calma. Porque a celulite é um depósito de gordura ali, que fica naquele formato de laranja, né? Casca de laranja, aqueles furinhos. Por quê? Porque é ali naqueles locais, bumbum, perna, coxa, em que a gente tem a ação do hormônio estrogênio com mais ação, na verdade, que é o hormônio feminino. Então, aonde a gente tem mais essa ação, é onde vai ter mais gordura localizada. Então, vocês já entenderam os fatores, o que é a celulite? Gente, agora vamos de dica, né? Como é que a gente elimina essa celulite de vez? Pra poder ir pra praia com o biquíni que quiser, pra poder ir pra academia com a roupa que quiser, porque eu sei, gente, esses furinhos incomodam muito. E eu tenho vários relatos disso em consultório. E por isso que eu resolvi vir aqui e dar essas dicas pra vocês. Então, se liga. A dica número um, se hidrate. Será que você tá bebendo água suficiente aí no teu dia a dia? Hum, vamos ver. A água, ela deve ser tomada de acordo com um cálculozinho bem básico. Então, é 40 ml, em torno de 35 a 40 ml por quilo de peso. Eu gosto de botar sempre pra mais, pra não correr o risco de você tá bebendo aquém do que era a conta, né? Então, 40 ml por quilo de peso, vamos supor que você tenha 60 quilos, vai dar em torno de 2 litros e 400. E aí? Essa conta fechou pra você? Acho que não, hein? Então, aumenta a quantidade de água. Por quê? Porque essas células de gordura que estão lá, elas estão inflamadas. Então, tá difícil a circulação naquele local. E a água, ela vai ajudar bastante. Vai ajudar a ter um sangue mais fino pra passar pelos vasos sanguíneos. A diminuir a retenção de líquido também que ficam nessas células. Tá bom? Então, se liga nessa dica. E aí, a gente vai pra dica número 2. A dica número 2, gente, nada mais é do que perder peso. Oxe, Geoja. Mas você não falou que nem sempre a gente precisa perder peso? É, mas quando eu falo de perder peso, eu falo de emagrecimento saudável. Então, emagrecimento saudável é perca de gordura corporal, tá? E a perca de gordura corporal faz com que você diminua a gordura localizada da celulite, né? Então, se você diminui a inflamação, a gordura que tá dentro daquelas células adiposas, lógico que vai murchar e vai diminuir bastante o aspecto da celulite. Isso é nítido quando se faz dietas de emagrecimento, a perca de gordura, o ganho da massa muscular. Então, a conta fecha quando a gente tá fazendo isso. Aí, a gente já vai direto pra dica número 3, tá? Que a dica número 3 é tenha uma boa rotina de treino, tá? Sedentarismo não vai ajudar em nada. Inclusive, vai piorar. Por quê? Porque você tá diminuindo a circulação ali. Você não tem aquele estímulo de circulação sanguínea. Principalmente pra quem tem problemas circulatórios, pra quem tem celulite, o problema piora, tá? Porque você tá diminuindo o fluxo sanguíneo pra essas áreas que a gente tanto precisa, né? Bom, e aí a dica número 4 já vem com a alimentação. Então, o que você come é importante. Será que você tá comendo alimentos de verdade ou tá se entupindo de industrializados? A gente sabe que os industrializados têm vários problemas. Principalmente em relação a doenças crônicas, saúde. E a celulite também não é diferente, gente. A celulite, ela é tratada de dentro pra fora. Então, o que eu como, o que eu consumo, o meu combustível, é extremamente importante pra determinar esse aspecto da nossa pele também. Porque, na verdade, a gordura localizada não vai diminuir quando a gente muda a nossa alimentação. Então, alimentos ricos em sódio, em gordura saturada, açúcar, só pioram essa inflamação das células adipostas lá no nosso bobom, perna, coxa. E é isso aí, né? Bom, e se a gente tem uma alimentação legal, com comida de verdade, a gente vai ter uma alimentação rica em água, alimentação rica em carboidratos complexos, alimentação rica em componentes anti-inflamatórios e antioxidantes, que aí já vai entrar na nossa dica número 5, que é consumir mais alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes. Então, são alimentos que vão desinflamar as células, vão tirar as toxinas ali daquele meio, da circulação, vão ajudar o fluxo sanguíneo. E esses alimentos, ó, vão aparecer aí pra vocês. A gente tem vários, uma gama de frutas, de leguminosas, de verduras, de alimentos como cúrcuma, gengibre, a canela também, acho ótimo. O chá verde é extremamente interessante, porque além de desinflamar, de ser antioxidante, ele também é diurético. A cavalinha também é um tipo de chá muito legal. Tem o pepino, tem o abacaxi, frutas cítricas, frutas vermelhas também são anti-inflamatórios. Então, gente, linhaça, chia, que é rica em ômega 3 e o ômega 3 é anti-inflamatório. Então, a gente tem uma gama de alimentação aí, que você pode incluir na tua rotina, no teu estilo de vida, pra minimizar esse probleminha das celulites, tá? E, ó, seguindo essas dicas que eu dei aqui, você pode ter certeza que o teu corpo muda em questão de meses, rapidão. Só depende de você. E antes que você me pergunte, ah, Georgia, e fazer aquelas massagens, aqueles creminhos e a estética, o que é que tu acha? Eu digo pra vocês e repito, a alimentação, o treino, vão ser a parte principal, porque a gente tá tratando de dentro pra fora. Se vocês começarem a tratar de fora pra dentro, que são os cremes, as massagens, os maquinários aí, utilizados na estética, vocês vão tá tratando o externo. Mas depois, assim, a drenagem melhora? Melhora. Mas no outro dia você come, ou depois, na próxima refeição, você recupera totalmente ali, infla, incha de novo, retém líquido, porque, na verdade, sua alimentação não foi melhorada. E você continua tendo uma alimentação rica em sódio, uma alimentação inflamatória, cheia de toxinas. Então, lembrem-se disso. Toda e qualquer massagem, todo e qualquer procedimento estético, só vai valer quando você tá fazendo uma alimentação legal e tá treinando. Ou seja, é como se fosse um tratamento paliativo. Ó, se você gostou da dica, compartilha aí esse vídeo com as amigas, que eu tô esperando vocês no próximo vídeo do canal. Beijo!